Não, não foi o que atirei não, senhor. Quem foi que atirou? Foi disparado, eu só vi que foi disparado. A arma disparou? Foi, senhor. Sozinho? Não, foi sozinho não, foi o capeta que tirou. Ah, o capeta. Foi. O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui, na 12ª Delegacia de Polícia em Taguatinga. Mais um caso de feminicídio, Joyce Oliveira Azevedo, de 21 anos, era moradora do recanto das Emas. Ela vinha diariamente visitar um namorado novo, que morava na QSC-19, aqui em Taguatinga. Só que na última segunda-feira, ela foi surpreendida e, em vez de flores, ganhou bala. O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui, no hospital de Taguatinga. Porque a polícia civil vai investigar um assassinato que ocorreu na QSC-19, na noite desta segunda-feira. A jovem baleada deu entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O homicídio foi por volta das 11h30 da noite, na QSC-19, na chácara 27. A jovem foi socorrida pelo SAMU, trazida aqui para o hospital de Taguatinga. Só que ela não resistiu aos ferimentos. Já deu entrada no hospital, tendo uma parada cardiorrespiratória. Lá dentro, ela acabou morrendo. Lucas Lisboa Dutra, ele é o principal suspeito e namorado dessa moça. Ele era morador de Águas Lindas de Goiás, mas, segundo a polícia, ele disse que, para ficar mais perto dos corre, decidiu vir para a QSC morar com um amigo. E foi lá que a polícia conseguiu prender ele ainda em flagrante. O delegado responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas afirmou que, na hora em que os policiais chegaram até a residência, ele estava com as malas prontas para fugir. Segundo o delegado-chefe, aqui da décima segunda, que está responsável por esse caso, ele afirmou que o suspeito disse que não lembra o que aconteceu. Apenas que ele apontou a arma, mas quem apertou o gatilho foi o diabo. Como é que foi? Tu atirou na joia esse por quê? Não, não foi eu que atirei não, senhor. Quem foi que atirou? Foi disparado, eu só vi que foi disparado. A arma disparou? Foi, senhor. Sozinho? Não, foi sozinho, foi o capeta que tirou, senhor. Ah, o capeta. Foi. E era a tua namorada? Não, minha namorada não. Você ficava com ela? Ficava, senhor. Quanto tempo você ficava com ela? Hã? Quanto tempo você ficava com ela? Não tinha nem um mês, não, senhor. Quero o nome dela. Jói, senhor. Ele ficou escondido na casa de um amigo, que mentiu para a polícia, dizendo que ele não estava lá. A polícia só conseguiu chegar até Lucas por meio de uma denúncia anônima. O amigo e Lucas foram trazidos aqui, para a delegacia, onde ficarão à disposição da justiça. Lucas deve responder por feminicídio. Já o amigo dele, que acobertou tudo isso, assinou um TC e foi para casa. DF Alerta, a verdade sem caô.